Neste tutorial rápido vou mostrar como acessar o chat de dúvidas pela plataforma No site ead.sbp.org.br entre com seu login e acesse o curso Depois vá em aula ao vivo Com essa nova modalidade o chat escrito fica na parte de baixo onde você poderá fazer as perguntas E será onde o professor irá ler as perguntas Acima estará a data e hora do início do chat Quando for liberado irá aparecer o vídeo Você também pode recarregar a página com F5 caso o vídeo não apareça após o horário programado